Do que que a gente vai falar hoje? Hoje eu vim falar de cabelo, sim, porque eu hidratei as madeixas e eu não podia deixar de contar o que que eu usei pra ele ficar assim, macio, levinho, sedoso e cheio de brilho, não é mesmo? A gente tem que dividir essas coisas, se não acha, umas informações assim, eu acho. Se você souber de alguma coisa isso, já me conta aqui nos comentários o que que você tá usando, ó. Tá? Esconde isso, minha. Eu usei por duas vezes nessa última semana essa máscara da Phelps, que é de argila, chama banho de argila. E é essa daqui, ó. E adivinha a cor, né? É preta, com certeza. Olha isso, o cheiro é maravilhoso, tem cheirinho de limpeza, um cheiro fresquinho, bem gostoso e fica super no cabelo. Não é um cheirinho enjoativo, é um cheirinho que eu gostei bastante. E mesmo da segunda vez, que foi quando eu apliquei o condicionador por último, o cheiro da máscara foi o que prevaleceu ao longo do dia. O cheirinho fica mais suave no cabelo, conforme o tempo vai passando, mas não incomoda, gente. Não vai brigar com o perfume de vocês, ok? Ela é consistente na medida certa, vai. Ela não é daquelas tão líquidas, mas também não é tão consistente a ponto de eu virar o pote e não fazer aquela lambança toda. Ela vai cair. Vou mostrar com mais detalhes aqui pra vocês, ó. Ela tem uma consistência bem bacana, que não vai fazer você desperdiçar produto nem nada no banho. No modo de usar aqui na embalagem dela, diz que você pode usar por 5 minutos, deixar agir por 5 minutos ou 10 minutos. Eu usei duas vezes essa máscara nessa semana e as duas de formas diferentes. A primeira vez que eu usei a máscara, eu deixei agir os 10 minutos. Então eu não fiz a hidratação no banho. Eu só lavei o cabelo com shampoo e tirei o excesso de água com a toalha. Apliquei a máscara, deixei agir os 10 minutinhos e removi com bastante água, não deixei nenhum resíduo dela. E fiz a escova normal. Adorei o resultado. A segunda vez que eu usei, eu não tinha tanto tempo pra esperar, então eu fiz no banho mesmo. Mas dessa vez, quando eu esperei os 5 minutinhos, ao invés de só retirar e pronto, eu passei o condicionador. A linha que eu usei, nas duas vezes que eu lavei o meu cabelo pra hidratar, eu usei essa linha da Phelps, que é de extrato de bambu e que auxilia no crescimento capilar. Então na primeira vez, passei as duas vezes o shampoo e não passei o condicionador. Na segunda vez, na semana, eu passei o shampoo as duas vezes, passei a máscara e no final eu passei um pouquinho do condicionador. Mas bem pouquinho mesmo. Eu até filmei essa segunda vez que eu apliquei e você vai ver que eu usei bem pouquinho a quantidade mesmo. Eu gostei bastante dessa linha também, mas eu não consigo dizer se ela realmente vai crescer o cabelo ou não, porque eu não testei tantas vezes assim. Mas, ó, pra quem gosta daqueles produtinhos de cabelo com ceramidas, o cheirinho é bem semelhante. Sabe aquelas linhas que tem a cor da embalagem rosinha? Então, pra quem gosta desse cheirinho, vai gostar bastante. O shampoo tem aquela coloração perolada, então faz uma limpeza mais suave, ele é mais hidratante. O condicionador, ele é bem levinho e na hora que você aplica, você já sente o cabelo bem macio. E a máscara banha de argila foi desenvolvida para quem deseja um cuidado excepcional para seus cabelos. A Phelps Profissional trouxe os sais minerais e aminoácidos presentes na lama bucânica, que é a argila negra, em uma fórmula especial que rejuvenesce o corpo cabeludo. Mas não vai passar no corpo cabeludo, pelo amor de Deus. Máscara de hidratação não pode passar no corpo cabeludo. Vamos lá. Esse do Controla Queda, eu acho que eu consigo dizer alguma coisa sobre, porque depois que eu apliquei a máscara, como ele deixa bem molinho o cabelo, tanto que no take que eu gravei, que eu passo os dedos para dividir as mexinhas de cabelo e aplicar o produto, você já consegue ver que os fios são bem mais alinhados do que quando eu passei o shampoo. Então na hora que você vai pentear, depois que você já removeu a máscara, não vai ter aquele atrito com pente, que é o que faz o cabelo acabar caindo ou quebrando, se tiver fragilizado. Outra coisa que eu gostei bastante é que o cabelo fica bem soltinho. A argila tem essa função de tirar a oleosidade do fio, mas eu não senti que ele ficou seco. Assim como a gente passa argila na pele, você sente depois que você remove que a pele tá mais sequinha. O cabelo, no caso, fica mais soltinho, mas ele não perde aquela hidratação, então ele não fica ressecado. A ponta também fica bem macia e olha, tá com bastante brilho. Pra quem não conhece a Phelps, ela tem linhas específicas pra todo tipo de cabelo. Então é uma marca que você consegue encontrar com bastante facilidade, seja na internet ou em lojas específicas de produtos de cabelo. A máscara custa em média R$30, tá? Eu vi de R$29 a R$35, então fica nessa faixa. E dependendo do local onde você compre, pode ser que você encontre até mais baratinho. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like pra me ajudar. E nos comentários me conte se você já usou essa máscara, se você gosta da marca Phelps. E se você ficou na curiosidade de testar essa máscara que eu mostrei aqui pra vocês, ok? A gente se vê no próximo vídeo. A curtidinha, já deixou sua curtidinha? Eu tô esperando. Tá bom? Foi? Então tá bom.